Expectativa e cuca com dúvidas para escalar o Santos que enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera, fantástica, tudo bem com vocês? Uma ótima noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vanderlei Corrêa, sou jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui para falar de Santos, porque aqui se fala de Santos, tudo bem com vocês? Como é que está a expectativa aí? Como é que está a expectativa aí para esse jogo de logo mais, amanhã, às 19h15, lá na Vila Belmiro, Santos e Grêmio, pela Libertadores da América, jogo de volta das quartas de final. Só para relembrar, o Santos empatou o jogo lá por 1x1, portanto joga por um empate de 0x0, aqui classifica o Santos Futebol Clube, empate por 1x1, a decisão da vaga para as semifinais vai para os pênaltis. Quem vencer a partida, obviamente, estará classificado, ou seja, tarefa difícil, que o Santos entre com vontade de vencer, com vontade de vencer, com vontade da vitória, e é isso, o Santos tem que jogar para frente sempre querendo vencer. Tudo bem, temos uma pequena vantagem ali, que é o empate para o 0x0, mas, meu amigo, segurar o empate 0x0 com o Grêmio pode ser uma estratégia, eu não gosto, sinceramente, não gosto dessa estratégia, de pensar nessa vantagem aí. É uma vantagem que ele nasce, o jogo que estiver pau a pau ali, mas o Santos tem que se impor em campo, né? O Santos tem que se impor em campo. O Santos terá problemas, né? O Santos não tem o Soteu, com Covid-19, não tem o Vinícius Baleeiro, e também não tem o Diego Pituca, que é suspenso pelo terceiro, expulsão pelo cartão vermelho tomada no jogo contra o Grêmio lá. A diretoria do Santos entrou com um recurso na Comebol para tentar minimizar isso aí, ver se consegue cancelar o primeiro cartão que o Pituca tomou, o cartão em que o jogador do Grêmio teria sido expulso, e aí voltaram atrás no VAR e acabou o Pituca tomando o cartão amarelo. Eu acho muito difícil. Vou ficar surpreso e de uma forma positiva se isso ocorresse, se o Santos conseguir a liberação do Diego Pituca. Quase que impossível. Mas tem que tentar. O não você já tem, vai que consegue. A liberação do Pituca é um grande reforço para esse jogo do Santos contra o Grêmio, né? Além disso, o Santos tem outros problemas que são de ordem física. O Pará e o Jobson estão com muitas dores aí, não foram atuar na última partida contra o Flamengo. E são dúvidas. São jogadores que são titulares desse time do Santos. Vamos ver qual é a possível escalação desse jogo do Santos contra o Grêmio, tá? John, Pará, o Madson, na direita. Lucas Veiríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Sandri e Jobson, ou Jamota. Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Isso se não tivermos nenhuma surpresa ruim de hoje para amanhã, né? Mas, eu assim, no meu ponto de vista aqui, acho que o Pará joga e eu acho que o Jobson também vai estar à disposição para jogar. Só que o Jobson não joga os dois tempos. A gente já sabe disso. Ele joga um tempo ali, 30 minutos, né? Torcer para ele estar num dia bom, né? E dar apoio para esses jogadores. O Santos agora é força total, tem que vencer. O ideal é que vença essa partida contra o Grêmio, para aí avançar a semifinal da Copa Libertadores da América. Vai entrar uma grana muito boa, né? E o Santos estará na Libertadores da América. É uma pessoa que maravilha. Seria ótimo, né? Seria muito bom caso o Santos consiga essa classificação. É difícil? É. Impossível? Não. E o que me anima é que a imprensa já está colocando o Grêmio classificado. Bem, com menos ímpeto que voltava na semana passada, o Grêmio era a maravilha do mundo, né? Agora ele já, não, favoritiza para o Grêmio, favoritiza para o Grêmio, porque o Grêmio, não sei o que. Tudo bem, o Grêmio é uma forte equipe. É uma forte equipe. Tem campeão na Libertadores também. Mas o Santos também é. E o Santos vai jogar em casa. E eu acredito no Santos. Torço para o Santos. Acredito. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Santos. na vitória do Santos, na classificação do Santos, na próxima fase. Pode acontecer o contrário? Pode. É um jogo com grandes equipes. O Santos pode se dar mal, não estar numa noite muito boa e perder o jogo. Ou empatar em 2x2, ou alguma coisa do tipo, ou ir para os pênaltis. Né? É claro que a vitória lá, até o finalzinho do jogo, seria uma vantagem melhor. Só que eu tenho até medo dessas vantagens do Santos. Quando o Santos entra com uma vantagem, pode até perder por não sei o que. Pode empatar qualquer empate e dar o Santos. É complicado. Lembra do jogo contra a LDU. Eu já falei disso aqui algumas vezes. Já falamos sobre isso aqui. Mas eu acredito. Eu acho que o torcedor do Santos tem que acreditar. O jogo é às 19h15 da manhã. Tem vídeo amanhã, depois do meio-dia. Tem um outro vídeo aqui. Um pré-jogo aqui desse jogo, dessa partida. E depois do jogo tem a nossa live. Espero que seja uma live animada, uma live alegre. E eu vou sortear nessa live de amanhã. Quem participar, esse livro aqui, que é o livro do Paulo Rogério. De Meninos a Heróis, de 2002. Ele está trazendo para mim amanhã. E eu vou sortear um livro aqui para quem estiver na live amanhã, depois do jogo. Independente do Santos classificar ou não, tá bom? Vai ser sorteado esse livro aqui. Não sei como que eu vou fazer esse sorteio ainda. Vai ser quem estiver na live, cara. Quem estiver na live, tem que permanecer mais tempo nessa live lá. Se tiver até o final, nós vamos fazer o sorteio. Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Luxemburgo. Que o professor testou positivo de novo para a Covid-19. Está se cuidando. Estamos torcendo muito. Quero fazer uma entrevista com ele, tá? Ele que foi o último campeão brasileiro pelo Santos. Dirigindo o Santos Futebol Clube. Isso aqui é o livro do professor Luxemburgo. É um livro também bom de se dar em presente de Natal. Esse livro do Paulo Rogério aqui, também. Eu coloquei já na... Vou colocar aqui o e-mail e o link para quem quiser comprar esse livro aqui. Está um preço muito bom para quem quiser dar de presente aí de Natal. Para o pai, para o avô e tal. Você te conta a história todinha de 2002. É fantástico. Tem cada detalhe aqui que você vai ler. Muito legal. E amanhã eu vou ter mais dica cultural também. Nós vamos falar mais sobre livros aqui. Possíveis presentes para você dar nesse Natal aqui. E final de ano. Coerita! Coerita! Até que enfim, uma notícia boa para o Santos Futebol Clube. Por quê? Porque o Santos ganhou uma na FIFA, cara. Olha só, o Santos ganhou... Perdeu uma. Tomou um revés na semana passada do Gabigol. Que eu nem cheguei a comentar sobre isso. Mas eu vou falar agora também. Na semana passada, o Santos quando foi negociar o Gabigol. O Barcelona tinha prioridade. Isso foi na negociação da venda com o Neymar. Ainda o Barcelona tinha uma prioridade. De... Se tivesse uma proposta, ele ser consultado para ver se ele iria cobrir ou não. E teria que respeitar um prazo para isso. E o Santos não respeitou. Porque a janela estava terminando. De transferência. E o Santos não respeitou o prazo e vendeu para o Inter de Milão. E o Barcelona entrou na Justiça. Entrou na FIFA. A FIFA deu ganho de causa para o Santos. Depois eles foram para o Taz. Né? E... Ganharam. E o Santos vai ter que pagar aí 18 milhões. Por uma irresponsabilidade. Uma bobeira. Isso aí foi no caso do Modesto Roma. Foi quem vendeu o Gabigol. Parabéns, Modesto Roma. Parabéns, Modestinho. Parabéns. E você... A gente só lembra de você com coisas boas. Kleber Reis e essa do Gabigol. Mas é uma competência que eu vou te contar. Parabéns. Parabéns. Parabéns aos ex-presidentes do Santos Futebol Clube. Alô, Odílio. Manda um abraço para o Leandro Damião. A incompetência desses ex-presidentes que passaram pelo Santos que eu vou te contar. Mas é um pior do que o outro. E agora o caso do Cueva, que ano passado o São Paulo gritava... Cuerita, Cuerita, quero Cuerita, quero Cuerita. Donde está Cuerita, Cuerita. E o Pérez foi lá e contratou. Uma contratação de um empréstimo por um ano do Krasnodar da Rússia. E depois o jogador viria em definitivo para o Santos. Sete milhões de dólares. Na época dava acho que 18 milhões, ou 21, ou uma coisa assim. Bom, o que que acontece? O Cueva veio, não ficou nenhum ano, antes do empréstimo terminar ele vazou daqui e fechou com o Pachuca. E a FIFA deu ganho de causa para o Santos. O Cueva e o Pachuca teriam que ressarcir o Santos, daí uma média de 37 milhões de reais. Só que o Santos ainda tem que pagar o Krasnodar. E com certeza o Pachuca vai entrar no TAS, essas coisas e tal, vai recorrer, vai ter isso aí e tudo. Isso ainda vai rolar mais um pouco, mas ou seja, num primeiro momento nós ganhamos essa ação. E vamos ter que ser ressarcido aí pelo Pachuca e pelo Cueva, né? E aí depois pagar o Krasnodar, que deve dar aí uns 30 e lá vai pedrada também, é só pegar o dólar do dia, não sei como que é o contrato. Mas enfim, parece que os ventos bons parecem que estão começando a chegar para o lado da Vila Belmiro. E a gente ganhou uma na FIFA, né, meu? Pelo amor de Deus, né, cara? A gente só perdia na FIFA, só tomando entubada na FIFA, né? E conseguimos essa aí. Tomara que dê certo, né? Que mesmo que recorram aí que o Santos ganhe e que o Santos seja ressarcido e já paga logo o Krasnodar e menos um Pepino pela frente aí. Aí fica aí agora. Bom, eu falei hoje de manhã de uma proposta do Pituca, eu acho que a proposta é pouca, tá? Tudo bem, o jogador tem 28 anos, é 50%, 8 milhões por 50%, mas não precisa vender agora. Pode esperar até janeiro, não precisa vender agora. Faltam 15 dias para terminar o mês, o ano. Vamos ter uma nova gestão. Para com esse fogo na coisa para querer vender o jogador. Vamos focar na classificação amanhã que vai entrar dinheiro. É isso que eu estou falando sempre aqui, né, para a torcida do Santos. Vamos focar nisso aí. E agora o Tite começa a querer falar em Marinho na seleção. Ô, Tite, vai dormir. Ai, dormir, Tite. Ai, dormir, tá bom? Ai, dormir, não enche o saco. Deixa acabar o brasileiro, depois você convoca o Marinho aí. Vai querer tirar o rapaz aqui agora? Você está louco? Não chega o Caio Jorge, que não liberaram ele para jogar contra o Flamengo? Ai, dormir, Tite. Ai, todo mundo sabe que você está querendo fazer média agora. Só se você quiser prejudicar alguém, né? E continua a campanha aqui que já estou dizendo que o Palmeiras já está na final da Libertadores da América. Vamos aguardar, né? Tem que estar jogando daqui a pouquinho aí. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui. E uma outra informação importante é que ontem eu participei de uma entrevista lá na Rádio Ômega com o presidente Andrés Coelho, né? E no qual ele falou aí dessa vergonha, desse insulto que foi as propostas para o Lucas Veríssimo, que eu não concordava com esses valores que eram oferecidos para o Lucas Veríssimo. Acho que a janela vai se abrir agora em janeiro e temos condições de ter outras propostas para ele. Se não for do Benfica para outras equipes, né? Acho que o Santos deveria romper relações com esse Benfica. Porque é um time que quer pisar em você quando você está lá embaixo, então você tem que romper relações com eles. Simples assim. E eu gostei da postura do Andrés. Ele se posicionou muito bem. Não gostou nem um pouco disso e acho que isso parte um pouco do Santos também, de dentro para fora. O Santos tem que se vender melhor, né? Não ficar lavando roupa suja na imprensa para todo mundo saber o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. Isso aí é deteriorar a marca Santos Futebol Clube. Mas tudo bem. Está acabando. Daqui a pouco vamos ter uma nova gestão. Vamos aguardar o que acontece aí. Eu acho que o gestão agora está fazendo o que pode aí, porque pegou um foguete, uma bomba explodindo, né? E está fazendo o que pode, está... Tem uns erros aí também, mas tem muitos acertos aí que eles conseguiram fazer muita coisa interessante. Cara, pelo que o Santos está passando, o Santos passou esse ano, o Santos está praticamente, está prestes a entrar numa semifinal de Libertadores da América. É. E é o oitavo do Campeonato Brasileiro. Ganha duas, três aí e vai beirar lá o G4 do Campeonato Brasileiro, cara. Então, respeita o Santos. Vamos respeitar mais o Santos Futebol Clube, cara. Vamos respeitar mais o Santos Futebol Clube. Que hoje, no dia 15 de dezembro, comemorou aí 18 anos da conquista do título de 2002 em cima deles, né? E foi um título maravilhoso. Foi um título maravilhoso. Bom, uma outra coisa aqui a respeito do estádio, né? Da arena. Ah, falaram todo mundo na dúvida semana passada, porque teve o falecimento do Walter Torre. E como que ficaria essa coisa? Então, é uma coisa que, sim, até vi uma matéria hoje na tribuna e ontem o Andrés disse que não sabia, mas parece que o contrato já tem um acordo de intenções, a coisa está caminhando normalmente e parece que seria até um motivo de homenagear o Walter Torre aí a construção dessa arena. Ou seja, então, o próximo presidente, que é o Andrés Rueda, vai conversar aí com o pessoal da W Torre. E a arena é uma realidade, sim. Vai sair essa arena. Eu vou falar igual o Capitão Nascimento. Vamos ter uma arena, meu amigo. Vamos ter uma arena. É, vamos ter, sim. Isso é muito bom. Isso é muito bom para a autoestima do torcedor do Santos e que seja homenageado aí também o Walter Torre. Que o Santos merece, né? O Santos merece essa arena e que o Pelé esteja lá para inaugurar essa arena do Santos Futebol Clube. Forte abraço para vocês. Eu volto nesta quarta-feira, lá no meio-dia, uma hora da tarde, com mais um vídeo para esquentar aí os tamborins para esse jogo Santos e Grêmio. Eu acredito no Santos. Acho que o Santos vai avançar nas semifinais da Libertadores da América. Para cima deles, Santos. Tchau, tchau.